Você sabe o que é uma call, o que é uma put no mercado de opções? Normalmente quando as pessoas estão começando a estudar o mercado de opções, elas se embolam no conceito do que é uma call, do que é uma put, até o que é isso, e acabam, muitas vezes, desistindo de aprender porque achou complexo demais. Você só vai entender o que ele escreveu, você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. O que eu quero fazer aqui nesse vídeo é o seguinte, simplificar isso daí, e desmistificar o que é uma call e uma put pra você, pra que você nunca mais esqueça isso daí. Antes de começar, vamos tomar o nosso café aqui e já aproveita pra se inscrever aqui no canal e deixa o seu like também que é super importante pra que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, pra que mais pessoas possam entender aí esses conceitos no mercado de opções. Então vamos nessa. O mercado de opções é um mercado que recentemente a B3 soltou ali um estudo mostrando que menos de 1% do investidor pessoa física sequer utiliza. E a gente viu que vários grandes investidores estão usando esse mercado para gerar renda, para proteção de carteira, como o próprio Warren Buffett declarou utilizar. Agora, quando eu comecei no mercado de opções lá em 2012, acho que o que mais embolava a minha cabeça era justamente o conceito de call e de put. Primeiro eu achava que comprar uma opção era call e vender uma opção era put. Então eu confundi esses dois conceitos. E depois eu confundia bastante ali, pô, o que acontece quando eu compro uma opção? O que acontece quando eu vendo uma opção? A primeira coisa que você tem que entender aqui é o que é o mercado de opções, né? Então o mercado de opções é o mercado onde se negocia o direito de comprar ou de vender um determinado ativo no futuro. Então posso comprar o direito de comprar ativo no futuro, posso comprar o direito de vender o ativo no futuro. Então aqui de cara a gente já vê que temos dois tipos de contrato. Os contratos de compra, que são os direitos de compra e os direitos de venda. Então já anota aí esse primeiro passo é entender que nós temos dois tipos de contratos que são negociados no mercado, que são as calls, contratos de compra, e são as puts, contratos de venda. Agora, o segundo passo aqui é você entender o que acontece quando se compra uma opção. Então, se eu compro uma opção, eu tenho, eu estou pagando por um direito. Se eu tenho direito, eu tenho direito de exercício. Imagina o seguinte, que sei lá, você foi roubado ou qualquer coisa assim. Você tem o direito de ir na delegacia prestar queixa ou abrir um processo, que seja alguém que, sei lá, falou mal de você, um processo de difamação e tudo mais. Só que é um direito que você pode exercer ou não. Então sempre quando falamos de um direito aqui nesse caso, nesse caso específico, nós temos o direito de exercer ou não. Então sempre que eu compro uma opção, eu tenho direito, eu pago por isso, e tenho direito de exercer ou não. Agora vamos lá, o primeiro quadrinho aqui, onde a gente vai ter as calls e vamos ter as puts. Quando eu compro uma call, eu pago pelo direito de comprar a ação por um determinado preço até uma determinada data, ponto. Quando eu compro uma put, eu tenho o direito de vender, eu pago por isso, eu tenho o direito de vender uma ação por um determinado preço e uma determinada data, ponto. Então aqui a gente falou do processo de compra. Agora, se tem alguém comprando, imagina que eu vou ali na feira, eu quero comprar uma laranja. Para eu conseguir comprar essa laranja, tem que ter alguém vendendo. Se não tiver ninguém vendendo laranja na feira, eu não consigo comprar, que é a contraparte. Então a contraparte faz o processo de venda. Então o terceiro passo é entender isso. O que acontece quando eu vendo uma opção? Quando eu vendo, eu recebo dinheiro e eu firmo com a contraparte uma obrigação. Então se o cara comprou e eu estou vendendo, o cara tem o direito, eu tenho a obrigação. Então sempre que eu vendo, tenho uma obrigação. E aí é invertido nesse caso. Se a gente está falando da call, que é uma opção de compra, Agora, se eu vendo, eu recebo e tenho obrigação de vender a ação em uma determinada data, por um determinado preço. Então, inverte. Eu vou pedir para botarem um quadrinho aqui, que você já tira um print, já imprime, já coloca do lado, porque você sempre vai fazendo essa consulta. No início, enrola um pouco. Pô, eu estou vendendo uma opção. Aí você olha o quadrinho ali, já facilita e daqui a pouco fica automático. Agora, quando eu vendo uma put, uma opção de venda, eu recebo o dinheiro. Em troca, eu tenho obrigação de comprar um determinado ativo, se o mercado cair. Então, minha obrigação é de comprar um determinado ativo em uma determinada data, por um determinado preço. Basicamente, esses são os três pontos que você precisa entender sobre a call e sobre a put. Em resumo, se eu compro, eu pago e tenho um direito, se eu vendo, eu recebo e tenho uma obrigação. Então, opção de compra. Se eu pago, eu tenho o direito de comprar, se eu vendo, eu recebo e tenho a obrigação de vender. Então, inverte. Na put, se eu pago, eu compro, eu tenho o direito de vender, e se eu vendo, eu recebo e tenho a obrigação de comprar. Então, pega esse quadrinho, já imprime, já coloca aí do seu lado, porque sempre que você for fazer uma compra ou uma venda, você bate o olho ali no quadro e você já sabe o que está acontecendo ali, se é direito, se é obrigação. E ter esse quadrinho do lado, ele simplifica, porque você não tem que ficar raciocinando ali, tentando se lembrar o que é a condição de comprar, ter o direito e estou pagando por isso. Você já bate ali o olho no quadrinho e já sabe. E aí, depois, com o tempo, esse processo vai ficando automático. Ou, se quiser, anota no post-it também, coloca aqui assim, na telinha do seu computador, e aí esse processo vai ser muito mais ágil. Agora, me fala aí, coloca aí nos comentários se o conceito de Call E-Put já te enrolou alguma vez, já te atrapalhou de entender aí sobre o que é o mercado de opções. Quero saber aí de vocês, qual foi o conceito que deu mais nó na cabeça de vocês aí com o mercado de opções. E é isso, se tiver gostado, deixa o like, o joinha e se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. E nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho